Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, Oscar Lima, atou ali a Irakne e a Bebono, domingo. Mas que o problema global sobre o Covid-19, mas que Oscar Lima até tem, continua a ralo linha contato com a nação Iraknebe durante a importação AIRAM, não é bem que garante o estoque e a situação atual. Mas Oscar Lima mostrou o agricultor que continua a curar o produto Iraknebe, mas a timorada é produzida no Timor-Leste, e depende de a importação. Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, preocupa-te a respeito de a gente que tem armazéns, CCN, Maxa Sanse e Calaia. A minha encontro, hoje, eu sei se contato na Fatim Vila Fale, e eu não sei se preocupar, principalmente para a gente. A gente tem armazéns e seus filhos, e a gente tem pânico, e a gente tem que olhar para a gente, a gente tem que olhar para a população pânico, isso não é normal, mas a gente tem que olhar para a gente. Quando a gente tem que olhar para a gente, a gente tem que olhar para o importador, isso é garantir que durante a sua filha, toda a gente tem que olhar para a gente. O presidente CCITL aprecia a iniciativa do governo Timor-Leste, que é o fundo petrolífero, que responde para a recuperação da economia e a raílar, e o livro que responde para a surta do Covid-19. E a iniciativa é muito importante. Nós discutimos com o ministro do Corredor dos Assuntos Econômicos, que já teve essa reunião da lheira, e eu colhia e me ratou o que é, mas não sabe o que o governo toma. Hoje em dia, o governo vai fazer a solução, vai fazer a ajuda ao mercado agora. Além de ajudar ao mercado, vai fazer a ajuda ao mercado, vai fazer a ajuda para o governo morrer. E agora, o governo tem que ter apoio para o governo. Não é só o governo para o governo, pelo menos, o governo vai fazer a ajuda. Tiver dados atualizados e a nível mundial, em ali o toco ainda resse, mas infetado, o sinúmero, né? Em ali, o ato se da resse, mas mateona, não é em ali, o ato se da resse, mas recuperaona, o que se surto refere. Enquanto o Timor-Leste, temos que conseguir resistir a Covid-19 positivo, mas bem, ele consegue recuperaona. Gasparinha de Souza, Lamberto da Silva, GMN.